Música 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 Uma olhada de Paris pra vocês aqui com as novidades do final de semana e no mês Olha só que interessante Aqui falando que era uma vez um vestido Um vestido que há 60 anos fazem de já O vestido camisa é um estar do verão nas páginas de moda da L Uma retrospectiva na revista L sobre esse tipo de vestido camisa aqui em evidência Olha só todas as fotos desde 1972, 67, 53, 2007, 2015 Quer dizer, ele evolui como a moda evolui, tudo evolui no mundo O mundo gira, né? Por isso que a gente tem que evoluir como pessoa também, não só a moda E aqui tá a prova, olha só O roda camisa O vestido camisa em evidência aqui Em várias versões aqui como o rock Um pouco desabotoado com a jaquetinha de jeans Uma bolsa, um acabado de palha, um óculos espelhado, modernizado De uma maneira chique, amplo, branco, delicadamente estruturado, com glamour Sobre posto, sobre calças, de uma maneira sexy Também superposição com uma saia de couro e franja Realmente é uma insolente por ter de uma mini e couro deixando de passar o vestido camisa Realmente é interessante isso Porque é a maneira que você tem de reatualizar E modernizar o que você já tem Logicamente que tudo evolui E a gente pode modernizar uma peça que a gente já possa ter no guarda-roupa Com acessórios e a maneira de usar Tá aqui na revista L essa semana Eu também acho super interessante Aqui essa revista Estilista Que é do metrô que uma amiga me deu A Cleide, olha que bacana Porque eu não pego muito metrô, eu tô sempre de carro Olha aqui falando que cada um faz, faz, faz as misturas Olha aqui já com peças de inverno Com esse espilho mais grosso E falando que você não tem que ter medo de misturar as coisas Olha que interessante Com abiculado, com leopardo, com preto Olha só as bijuterias Olha que interessante aqui Bem moderno Com meia, com esse tipo de botinha listada Com gola roule Sobreposta também como se fosse um corslet E uma jaquetinha Aberturas que tá em evidência aqui O acabamento desestruturado Sem fazer, que eu também acho moderno Olha a mistura de texturas Com superposições de bustier Top A moda Ela oferece milhões de opções Realmente A gente que tem que descobrir Ou através da própria pessoa Ou com a ajuda de um profissional O que nos faz mais interessante O que nos coloca mais em evidência Valorizando o nosso estilo Porque cada pessoa tem um estilo diferente Ninguém é igual Olha só que bacana também Isso é superposição de transparência De corcelê cinturado Com uma calça Que eu Botei a calça embaixo Porque eu quis mostrar outras coisas pra vocês Isso aqui é a prova Daqui Que você pode se vestir Da maneira que você gosta Realção do seu próprio estilo E sua própria beleza Calabruni Também essa semana Aqui na capa da revista L Aqui Super natural Com a moda de verão Camisa Com calça Sandalinha Olha que interessante Falando aqui do amor Shortinho Amarradinho A camisa também Com a mesma sandalinha Que eu mostrei aqui pra vocês Super natural Linda como sempre Cada vez mais Tá ficando bonita E isso é que vale da vida A gente tem que se valorizar Aqui também Olha só em evidência O Ritz É eterno É eterno É ternella É eterno Ritz Ana Girardot Heroína do curta-metrage Realizei por Joie Casavet Em homenagem ao Mítico Palácio Nos convida a descobrir A suntuosa metamorfose Do Ritz Olha que lindo Essa escala Já apareceu aqui no Instagram Várias pessoas Amigos já foram no Ritz Eu ainda não entrei depois Que foi reinaugurado Mas eu vou E vou fazer pra vocês Olha só aqui Que você vê na Praça Vandome Eu vi esse mesmo obelisco Trabalhando pro Valentino Na Praça Vandome E você também vê do Ritz Olha que interessante A mistura De De estilos Diferente Transparência Já na moda Um pouco Verão E outono e inverno Olha só aqui Os salões do Ritz Realmente A piscina É O Espaço De Beleza É Maravilhoso Realmente Olha só que interessante Aqui o Valentino Também aqui Com essa peça dele Em evidência Na recepção do Ritz E tudo mais Ritz completamente Em evidência Também com a exposição Da Chanel Na suíte E Toda aquela Aquela Estrutura De decoração De tija De De Trigo Que eu filmei Pra vocês já Aqui também Olha só Adoro essa Atriz Keira Knitlin É o Antistar Ela encarna Feminilidade Ela Ela é juvenil Ela Ela São Completamente Digitados Pela Beleza E pela moda Ela tem um estilo Maravilhoso Olha que look De outono e inverno Maravilhoso Com essa Com essa saia Calça Eu acho que é saia Calça Nem dá pra ver direito Aqui Porque tá Não é uma saia Realmente Porque tá muito Como é que se diz Amassada Mas olha que bonita Com esse pilho Simples Linda Olha aqui também No look bem Chanel Com essas pérolas Maravilhosas Ela Queira Knitlin Adoro E também Olha que eu botei aqui Pra vocês Com essa meia Que tá de retorno Essa rastãozinha Fechada Olha que feminino Que é Ela aqui E também Essa russa Maravilhosa Da semana passada Aqui com o vermelho Lindo Linda Moda Realmente Tem melhor de opções Para as mulheres Querem cada vez Mais bonita Aqui também Pra noite Olha o estilo Bem Medieval Com essa capa Maravilhosa Da Lanvin E esse vestido Da Celine Que eu também Já mostrei Pra vocês De uma maneira Mais sofisticada Outono e inverno Aqui também Evidência Pele Saia mais comprida Superposições De estampas De quadriculados Olha só Sapato colorido Super interessante Um olhar de Paris Pra vocês Como sempre Tentando Esperando Que dê uma luz E que faça vocês Cada vez Mais bonitas Femininas E felizes Um olhar de Paris Pra vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto